Pessoas que tiveram seus direitos violados encontram esperança aqui no CREAS e é esse equipamento que o programa vai conhecer agora O Centro de Referência Especializado de Assistência Social pertence à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e acompanha pessoas que tiveram seus direitos violados Recentemente eles mudaram de espaço, estão num prédio novo e daí eles apontam pra gente como é que é o trabalho daqui A gente mudou pra esse espaço que ele está mais adequado às ruas e ele garante o melhor acompanhamento às pessoas e construção de projetos mais protetivos e superação das violências que elas viveram Pra isso a gente realiza atendimentos, visitas, articulação com a rede no sentido de fortalecimento das políticas públicas além de oficinas socioeducativas Tudo pra garantir e defender os direitos E esses atendimentos, eles são de que forma? Os atendimentos podem ser individualizados, eles podem ser familiares ou eles podem ser coletivos e muitas vezes eles acontecem na casa das pessoas Pra atender a questões tão delicadas o CREAS conta com uma equipe de técnicos que inclui assistentes sociais e psicólogos também E a Kátia vai contar pra gente como é que essa equipe trabalha, como é que ela funciona Nosso plano de acompanhamento, ele tem algumas ações inclusas nele que estimulam as pessoas a terem criatividade e senso crítico Então é como se, né? Existem as necessidades A gente faz uma união entre a família, a rede e o CREAS pra que esse quebra-cabeça seja encaixado da melhor forma possível Então pra atender essas necessidades, a gente precisa acionar os equipamentos A gente precisa ter uma articulação com a saúde, com a educação, o esporte, o lazer pra acionar da melhor possível essas necessidades da população O Marciel é um adolescente atendido aqui pelo CREAS que teve uma mudança de vida radical Conta pra gente o que aconteceu com você O CREAS, ele me inspirou bastante em pessoas, pessoas que eu conheci habilidades que eu aprendi aqui dentro Isso me desenvolveu bastante Foi algo que me inspirou e também abriu portas novas conhecimentos novos Por isso que, pra mim, o CREAS é como se fosse uma segunda casa O Viva Barueri de hoje mostrou pra vocês o trabalho do CREAS Esse importante equipamento da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social A gente fica por aqui Tchau, pessoal! Até a próxima! Estou disposto a mudar de vida Estou disposto a mudar minha trajetória Eu quero ter minha família Parar de usar droga e voltar pra escola E pôo pa! Arra! 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 Legenda por Sônia Ruberti